E aí? Tá filmando? Tá. Como estamos? Ainda na missão da recarga da bateria? Caralho, a policinha tá ali de novo, só agançando. Que moto que é aquela ali, véi? Bandidona. É... Louca, bandida, hein? Sem espelhos. Caralho, olha aquela ali. Essa moto aqui é espalada na minha área. Não, não é não. Old school, motherfucker. E agora, não iremos? Vamos voltar aqui, né? Voltar aqui e ir embora porque o gás não tá tendo. Nem a bateria também não tá tendo. Não sei se funciona, não sei como é que tá. Não sei nem se o áudio tá pegando, imagina. Eu tô filmando, tô dando uma ideia, pá. O bagulho não pega. É pra fuder mesmo, né? Tomara que dê tudo certo. Nossa, nossa, hein? Que hora que é, será, hein? É R$12,50 aqui no meu, nessa porra. Mano, ele limpando os vidas, né? Aquele trampo ali é da hora, véi. Já fiz isso aí, já. Osama já fez de tudo, véi. É, mané. A hora que o bagulho aperta e tu precisa de dinheiro, véi. Você abraça qualquer coisa. Tem essa não. Ah, porra. Mas eu trabalho com... Sei lá. Com logística. Mas na outra área ele tá ruim de trampo de logística. Tu não consegue nada. Tu vai fazer o quê? Vai ficar sem trampar, véi? Quero ver eu ficar, tio. Fica sem trabalhar quem não quer. Quer dizer, fica sem trabalhar quem quer. Essa que é a real. Porque emprego tem aí, véi. Pra qualquer coisa. Já falei sobre isso aí. Trampar em pouso de gasolina. Você pega sua motinha e vai entregar pizza. Tá ligado? Fica parado não, véi. Tem várias atividades aí que tu pode fazer. Pode não ser sua profissão. Tu pode não ter estudado pra isso. E pá, mas porra. Pelo menos vai tá entrando uma grana ali, né? Que que adianta? Tu tá com o diploma lá e... Sem receber porra nenhuma. Berra, xixoteira. Valentina é o nome dela. X.J. Valentina. Vocês acharam do nome? Eu achei da hora. Não é nem por causa dos Valentino Rossi, não, véi. É porque, sei lá, achei o nome da hora. Valentina! Valentina é naipe, hein? Ó o Hornetão! Acho que não deu pra vocês verem aí, né? Essa câmera no... Essa câmera no... No peito, véi. No suporte peitoral é da hora. O problema dele é o seguinte. Tipo, eu quero mostrar alguma coisa que tá lá ou ali, que nem a moto ali. Eu tenho que tirar o braço. E virar assim o corpo pra poder mostrar. Ou não mostra, né, véi. Agora eu quero porra. Vamos ver se o Mano Afonso... Mandar um salve aí só rapidinho. Pro Mano Afonso Yamaha, que é parceiro, Roadrunners também. O Gaspomen, Alexandre Guilherme, os caras é coletividade, Kozama. Pro meu Mano Gominha também. O Heraldo, Heraldo Silva. É nóis, Heraldo. Sangue bom demais. Qualquer hora a gente marca de tomar uma gelada aí. Só precisa ter um tempo nessa porra. Tá difícil, hein? Puta que pariu. Não sei o que eu faço, véi. Tô me ferrando no trampo novo. Vou pausar e iniciaremos já. Valeu!